Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Dona da Ray-Ban compra a Supreme, a marca dos skatistas, por 1.5 bilhão de dólares. A Exilior Luxottica, a maior empresa do setor órtico no mundo, fez uma aquisição muito interessante comprando uma marca premium para skatistas que é a Supreme. Muita gente gosta no mundo inteiro, mas ela tem uma pegada mais de moda. Qual será a estratégia dessa aquisição? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar um pouco do histórico da Luxottica para a gente entender as estratégias que foram executadas, porque tem muito a ver esse movimento que eles fizeram com a Supreme, não é? Bom, a Luxottica foi fundada em 1961 e ela teve um ritmo de crescimento acelerado no início da sua história, principalmente porque ela tinha exclusividade na fabricação de óculos da marca George Armani. Então a marca George Armani ia crescendo, por consequência a Luxottica ia crescendo suas operações. Qual que é o problema? O problema é que o George Armani tinha muito poder de barganha em cima da Luxottica, que era a principal marca que elas tinham. Na verdade, era a única marca grande que tinha dentro do portfólio. O que a Luxottica começou a pensar? Estratégia de diversificação para diminuir a dependência da marca George Armani. A primeira marca que eles compraram foi a Vogue Eyewear, para você conseguir ter uma marca própria e diminuir a dependência do licenciamento que era a fonte principal de receita daquela época, né? Isso foi lá em 1990. Só que esse movimento de diversificação ganhou muita força com essa aquisição aqui, pessoal. No dia 29 de abril de 1999, eles compraram a marca Ray-Ban, da Bosch, por 640 milhões de dólares. Agora eles têm uma marca extremamente forte dentro do portfólio. Aí eles foram pegando outras marcas de luxo para licenciamento, Bulgari, Chanel, entre outros, e estava desenvolvendo um portfólio bem interessante de marcas licenciadas e marcas próprias. Qual que foi o ponto? O ponto é que lá no início dos anos 2000, eles perceberam que diversos private equities começaram a executar uma tese de consolidação do varejo do setor óptico. Então, o principal canal naquela época não tinha venda direta. Então você sempre vendia para um varejista e o varejista vendia para o consumidor final. Como tinha vários private equities fazendo fusões entre pequenos varejistas e criando grandes grupos varejistas, aí você começa a ter a pressão de poder de barganha da cadeia para frente. Qual que é o movimento que você faz para conseguir diminuir essa dependência desses grandes grupos varejistas? Fazer a verticalização para frente. E aí eles fizeram uma aquisição bem grande lá no dia 22 de fevereiro de 2001, comprando a Sunglass Hut, que tem operação aqui no Brasil. Pagaram 462 milhões de dólares. Beleza. Então a gente já viu, né? Diversificação de marcas próprias, mais marcas licenciadas e agora o processo de verticalização. E aí eles fizeram uma aquisição gigantesca lá em 2007, no dia 21 de junho de 2007, que eles compraram a Oakley por 2.1 bilhão de dólares, né? E aí eles entraram com muita força no mercado norte-americano e, obviamente, a Oakley é uma marca mundial. Eles tiveram um processo de expansão muito forte desde então, né? Bom, aí eles já eram a empresa, a maior empresa de armação de óculos do mundo neste momento. Só que eles queriam fazer a cadeia completa do setor ótico. Para isso, eles precisavam de lentes. E aí veio a grande fusão. No dia 16 de janeiro de 2017, Luxótica, dona da Ray-Ban e fabricante de lentes Exilior, anunciam fusão. E aí, galera, virou a maior empresa do setor ótico em todos os segmentos. Armação, lente, varejo e toda a parte de licenciamento de marcas é a maior empresa disparada. Não tem nenhum estudo que mostre o market share global do negócio. Mas lá nos Estados Unidos, eles comandam 60% das vendas desse segmento de luxo na parte de óculos e armações, né? Interessante isso, né? É uma empresa muito grande. Mas mesmo depois da fusão, eles continuaram fazendo o processo de verticalização, até porque as consolidações no varejo continuaram. E aí, lá no dia 31 de julho de 2019, eles fizeram uma grande aquisição da Grand Vision por 5,5 bilhões de euros, né? Então, vocês viram a estratégia do negócio, né? Então, diversificação de marcas próprias, diversificação de marcas licenciadas, verticalização comprando diversos varejistas. Hoje é a empresa que tem mais marcas desse setor. Então, pra quem tá vendo aqui na tela, eu tô mostrando pra vocês um histórico de todas as marcas que foram compradas e licenciadas na empresa até 2023. Então, tem marca pra caramba, né? Então, Prada, Versace, Burberry, Tiffany, Colt, tem Michael Kors aqui, tem as lentes Transition, depois da aquisição da fusão com a Exilion. Enfim, tem bastante marca aqui desse setor, né? Bom, só pra vocês terem uma ideia, ó, na parte de marcas de luxo com licenciamento, eles têm todas essas daqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. É marca pra caramba, né? E só marca high-end, né? Então, só marca high-end. Algumas próprias, a maior parte licenciada. Na parte de lentes, pessoal, aqui tem algumas lentes bem interessantes. Então, ó, tem a Transition, que a gente conhece, né? Tem a Varilux, e tem outras marcas aqui também, a Nikon, né? Que a gente conhece bastante no mercado. E marcas de varejo, pessoal, algumas a gente conhece aqui no Brasil, porque na compra da Grand Vision, vem algumas marcas que a gente conhece bastante aqui do varejo brasileiro. Ó, Fotótica, a Grand Vision by Fotótica. Tem também aqui as Óticas Carol. Cadê a Óticas Carol aqui? Deve estar por aqui, ó. Ó aí, ó. Óticas Carol. Tem várias aqui, Sun Glass Hut, as lojas da Oakley, as lojas da Ray-Ban, entre outros, né? Beleza. Bom, e também os financials da empresa, eles são muito fortes. Eu peguei aqui o último ano fiscal divulgado pela empresa, ó. 25 bilhões de euros de receita, com 3 bilhões 176 aqui de lucro operacional, com lucro líquido de 2 bilhões e 400, né? Quase 10% de margem líquida, a maior empresa do setor ótico, né? Bom, e a Supreme? A Supreme é uma marca de moda para skatista, que foi fundada lá em 1994. E aí, ela foi ganhando bastante hype, principalmente no mercado norte-americano, e aí, isso chamou bastante atenção de alguns fundos para Everactes. Um deles, que foi o Carly, fez um grande investimento aqui no dia 6 de outubro de 2017. Supreme confirma investimento do Carly. Nessa época, o valuation estimado era em torno de 500 milhões de dólares para a marca como um todo, né? Qual que é a estratégia de um preveract? Valorizar o negócio para tentar vender mais caro para alguém. Fizeram uma estratégia de crescimento acelerado da marca, e aí conseguiram fazer a venda para a VF Corp no dia 9 de novembro de 2020. Supreme adquirida pela VF Corp por 2,1 bilhões de dólares, ou seja, um moe-kid 4 vezes, né? E quem é a VR Corp? A VR Corp é um grupo que tem algumas marcas que a gente conhece também. Tem a Vans, a Timberland e a North Face, né? Bom, o que aconteceu depois? 2020, 2021 e 2022 foram anos muito bons em termos de resultados da VR Corp. Qual que foi o grande problema? O problema é que em 2023 as vendas começaram a cair demais, e os resultados da empresa começaram a ficar muito ruins. Isso daqui é a notícia do dia 23 de maio de 2024. Só para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando aqui para vocês, para quem está vendo na tela, os resultados do ano fiscal de 2024, mas o que equivale a 2023, né? Então, a Receita teve uma queda de 11,6 bilhões para 10,4 bilhões no último ano fiscal. A empresa passou de lucro operacional de 327 para prejuízo operacional de 34 milhões. Só que aqui, pessoal, eu tenho que falar que teve uma baixa contábil de 507 milhões de dólares, principalmente da marca Supreme. Ou seja, eles já estavam vendo que não iam conseguir recuperar o dinheiro pago da transação em 2020, né? Ainda teve aqui mais um ajuste no imposto de renda diferido, e aí a empresa, ela reportou um prejuízo líquido de 968 milhões de dólares para uma receita de 10 bilhões, quase 10% negativo de margem líquida, né? Se vocês pegarem aqui no ano fiscal de 2023, que equivale a 2022, a empresa era lucrativa, ó, 118 milhões, e em 2022, que equivale a 2021, 1 bilhão e 386. Então, vocês já perceberam o que aconteceu, né? A empresa começou a ter quedas de venda, prejuízo operacional, tudo bem que muito boa parte desse prejuízo operacional vem de uma baixa contábil, mas o prejuízo líquido da empresa de fato aconteceu, porque quando você pega os dois ajustes contábeis que foram feitos aqui, dá mais ou menos 920 milhões de dólares. Então, mesmo se você recompuser aqui 920 desses 968, a empresa deu prejuízo mesmo. E aí o que acontece? A empresa também estava com um nível de endividamento relativamente alto. O que você faz? O que eu ensino nas aulas de estratégia, simplificação de portfólio. Pegaram a marca Supreme, acharam o comprador, que no caso é Exilior, é a Luxótica, e agora a gente entra na notícia principal. Vamos ler ela de perto para a gente entender um pouco do racional da transação. Vamos lá! O grupo europeu Exilior Luxótica, maior fabricante de óculos do mundo e dono de marcas como Ray-Ban e Oakley, está saindo da sua zona de conforto para comprar a marca Nova Iorquina de moda Street Supreme, do grupo americano VF, que também controla Vans, The North Face e Timberland. Fundada em 1994 e conhecida por vestir principalmente os esquentistas com moletons, camisetas e acessórios, a Supreme está sendo adquirida por US$ 1,5 bilhão, abaixo dos US$ 2,1 bilhões que a VF pagou em 2020 para comprá-la dos antigos acionistas, que incluíam fundos para Iverects, como o Carly e a Goody Partners. Bora! A VF, que começou o ano com vendas em queda em todas as suas marcas, estava procurando um comprador para a Supreme, pelo menos desde maio, quando contratou Goldman Sachs para assessorá-la. A Supreme, vale dizer, não está entre as maiores fontes de receita do grupo. Enquanto a The North Face, Vans e Timberland aparecem como resultados detalhados no balanço, a Supreme é incluída em outras marcas, linha que apresentou um recuo de 3% na receita no primeiro trimestre em relação ao igual período do ano passado, ao somar US$ 424 milhões. Com um modelo de venda direta ao consumidor, a Supreme conta com 17 lojas no mundo, presente também na Europa e na Ásia. Não há unidades no Brasil, embora a marca já tenha deixado o público brasileiro esperançoso, quando postou em fevereiro um vídeo no qual um avião com uma bandeira da Supreme sobrevoou o Rio de Janeiro exibindo Cristo Redentor. Então, quem gosta da marca, estava esperançoso que a Supreme eventualmente pudesse abrir operações aqui no Brasil? Quem sabe esse negócio não acontece dentro do portfólio da Exilio Luxótica. Uma das coisas que o mercado vem se questionando é, o que a Exilio Luxótica vai fazer com a marca Supreme? Bom, o que eu vejo é basicamente o seguinte, primeiro você começar a fazer toda uma linha de óculos com essa marca Supreme, que é o que eles sabem fazer desde lá de 1961. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é o seguinte, tem muito analista questionando que a empresa está fazendo um movimento muito estranho, porque ele está indo para o mundo da moda. No entanto, eles esquecem que a Oakley, ela também já fez esse processo de se transformar numa marca de moda. Quando você entra numa loja da Oakley, você vê não só óculos de sol ou óculos tradicionais, mas você também vê uma linha de vestuário muito forte, acessórios, entre outros, que é o portfólio da Supreme. Então, basicamente, o que eu provavelmente acho que a Exilio Luxótica vai fazer é executar a mesma estratégia que ela executou com a Oakley. Vai continuar diversificando seu portfólio, vai adicionar óculos e, eventualmente, algumas lentes para dentro do portfólio dessa marca e vai tentar ganhar sinergia dentro de outras marcas que existem dentro do grupo. Como um bom grupo diversificado, ele vai ter um market power gigantesco e, eventualmente, vai conseguir melhorar bastante os resultados da Supreme. Vamos ver o que vai acontecer, mas são movimentos bem interessantes que foram executados aqui. Vamos continuar acompanhando o crescimento do negócio, que já é a maior empresa do setor ótico, agora colocando um pé muito forte no mundo da moda. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.